Oi, Halilux aqui, quem mais poderia ser, não é mesmo? E bom dia, como que vocês estão? Vocês estão bem, velho? Eu tô muito bem, obrigado pela preocupação, vocês são muito legais. E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Comecei aqui dentro do meu estúdio, né, que ainda não tá pronto, mas já já ele vai tá topzinho. Porque o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. No vídeo de hoje, eu trouxe dois amigos aqui em casa, que eles tão aqui de boa, a gente tava se divertindo, e a gente resolveu fazer hambúrguer. Daí eu pensei, por que não gravar um videozinho com meus amigos fazendo hambúrguer, não é mesmo? Na casa nova. Eu acho que vai ser bem legal. Então não venham comigo que eu vou apresentar todo mundo pra vocês. Os gatos aqui ficam com medo. Ah, rapaziada, os caras tão mandando um drift aqui com o meu carrinho. Tempo quando eu não tirava esse carrinho da caixa, aí eu lembrei que eu tinha ele. Olha, olha! Tome! Vai! Nossa! Tem que ir lá pra cá, vem da tela, tira aqui, ó. Aí, velho. Faz uma voltinha aqui no meu pé, uma voltinha aqui no meu pé. Vai lá, vai lá, mostra que você é pica, é o Braia. É o Braia, filho, ó. É o Braia. É o Braia. Literalmente, essa foi pesada. Vai, vai, vai. É só o Braia, mano. Vai lá, Braia. Eita. Caraca, vocês estão muito ruim, velho. É. Caraca, mano. A gente já se dublou. É o Braia, mano. A gente já tá fazendo a cena do filme. Aí, eu tô aqui em casa com esses dois nóis aqui. Esse daqui é o Marquinhos Jogas. Marquinhos Jogas, é o meu. Esse daqui é o... Carlinhos Jogas. Carlinhos Jogas. Os Jogas Carlinhos. É. E hoje a gente vai fazer o quê? Hã? A gente vai dar mortal. Não, vai ter que mandar agora mortal aí. Manda mortal. Não, você não dá mortal, não. Tá bom, mãe. Vai, tem um vídeo. Ai, caralho, mandou o mortal. Não, 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 pelo amor de Deus, mano. A última vez que eu vi um amigo meu fazendo isso, não deu certo, velho. Porque deslizou o pé e ele caiu de crânio, assim. Tá maluco, velho. Ele tá vivo? Tá, tá, tá. Amém. Tá vivo. É o que importa. Como é? Me assina, né? Eu tô... Mas não deu nada, não. Tá vivo, tá vivo. O gato tá aqui todo curioso. Ah, ele tá estranhando que o carrinho tá parado, ó. É, ó. Coitado, mano. Maldado. Maldade. Caraca, que maldade, cara. Que sujo desgraçado. Mano, ele ligou na minha mola. É, eu que me assustei. Aí, a gente comprou coisinhas aqui, ó. Pra fazer hambúrguer. Uns bifinhos aqui diferenciados. Tem aqui uns nuggets, uns negócio doido aqui. Mortadela, queijo. Aí, a gente vai fazer uns cheeseburgues. Tem um refrigerantezinho ali, ó. Os caras tão tudo rindo da minha cara enquanto eu tô gravando, velho. Não, não, não. É porque vem cá, vem cá, vem cá. Bota, 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 bota. Ele falou errado, mano. Não é nuggets, não, mano. É o quê? Falei qual é, eu ensinei, eu ensinei. Como é que é mesmo? É nuggets. Noggets. 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 Vamos lá, Rui? Tambor de gato. Olha a pose dele. Não, ele tava com isso aqui assim, tá ligado? Faz aí. Assim? Não, tipo, gato, padeira, gato, gato, mano. É, tipo assim. Os caras tão tentando imitar o gato, cara. Não, não, não é o gato, cara. Você tá com fome? Tô com muita fome. Eu só comi pão hoje. Tá com fome, mano? Aqui, ó. Imita ele, deita igual a ele, deita igual a ele. Não, não, estilinho, estilinho, estilinho. A perninha de trás tá errada, ó. É, mas um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra cá. Mano, não sei qual é o gato. Qual é o rope e qual que é o rato? Comentem aí, hein. Um, dois. Qual que é o rato? Rato e rope. É, eu acho que é isso aí mesmo. Aí, vamos pegar os negócios aqui pra fazer o zambuso. Eu tô tendo que usar uma lâmpada improvisada aqui, ó. Porque a luz aqui do teto queimou por causa da infiltração lá que eu falei pra vocês, tá ligado? Mas tá tudo bem, eu já conversei com a imobiliária, eles vão vir resolver o negócio. Pra fazer o zambuso, eu comprei esses bife aqui. Que é uns bife diferenciados. Olha o tamanho disso aqui. Cheiradinha, cheiradinha. Dá pra comer assim, ainda não? Claro. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um x-burguão mesmo, tá ligado? Pãozinho de hambúrguer. Queijinho. Você tá com a poeira? Você tá com a poeira? Vocês acham que rola botar a mortadela no hambúrguer? Olha aí. Mano, pode colocar. Eu não vou colocar, não. Tá, vou colocar no meu e no do ícaro, então. Ai, eu comprei. Lembra que você falou que você gostou dos nuggets do McDonald's? É. Olha esse nugget, ele não parece o do McDonald's? Mas não é do nugget. Que nugget, cara? Nuggets. Nuggets. Não parece o do McDonald's, a casquinha dele? Ou parece mesmo. É, então. Será que é gostoso igual? Aí eu comprei pra poder ver se é bom. Aí aqui, ó, tem resto de nuggets normal e resto de batata com carinha feliz. Já comeu batata sorridente? Pode ir, ó. Obrigado, gente. Aí, rato, batata com carinha feliz, mano. Eu, eu. Caralho, tu consegue ter um poder de aparecer as coisas. O cara consegue disfarçar de tudo. Posso falar uma indignação? Um desabafo. Eu saí num rolê e todo mundo falou que eu pareço sem alguém. Eu não sou mais eu mesmo. Eu não sou eu. Todo mundo disse, ah, você parece uma pessoa. Ah, você parece um macrossiano, não sei o quê. Ah, você parece aqui. Eu não sou eu. Gente, eu sou eu. Eu sou eu. Ele tá muito triste. É triste. Tristeza, desabafou. Não, eu. Mano, coloca esses bagulho na airfryer lá, vai. Seja você mesmo colocando as coisas na airfryer. Bota logo. Põe tudo. Você vai me dar airfryer, então. Olha lá, olha aqui, ó. Mano, olha essa porra aí. Bota tintos aí, mano. Meu Deus. Você nem sabe de bagulho. Como é que é uma forma que eu tô aí, viu? Mano, eu como metade disso aí. Tu como metade aí? Metade aí. Aí, com outra metade. Agora eu vou mostrar aqui pros meus amigos, a minha nova amiguinha. Dê a sua opinião. Mano, é um panelo. Assim, eu acho. De alguma forma. O que que tu acha que é? Uma banha. Vocês não acharam incrível? Mano. Dá pra tu alvar aqui dentro? Dá, mas tipo, eu acho que não é pra esse não. Não, é muito foda, muito foda, muito foda. É aquelas de... É! De... Como é o nome? Como é o nome? De cerâmica. Cerâmica. Isso aí, mano, isso aí não... Não agarra. Isso aí não é do que a... Que é aquelas antiaderente normal, tá ligado? O que que é isso? É, o cara entende, ó. O cara entende de dono de casa. O rato é vagabundo. O rato é vagabundo. Não serve pra ser dono de casa, não. É, eu sou dono de abril. Não sabe o que que é panela de verdade, não. Mas é isso, rapaziada. Eu vou colocar o bifinho aqui, ó. Tôme, quem vai fazer as honras de jogar o temperinho? O temperinho. É uma gratinada em cima e embaixo. Tá bom, cara. Vai ficar salgado pra caramba. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. A gente quer ficar bom esse aí, ó. Tá bom? Qual o ponto da carne? O meu é bem passado. O meu é... Qual o ponto mais médio e bem passado? Você que tá fazendo, mano. Você que... Você que vê aí, mano. Eu vou fazer. Esse... Eu quero ver o seu, bora. Tá, esse é o teu, então. É isso, o meu. O seu é o meu. Tá, beleza. Não aconteceu, né? Daí ficou legal. Não aconteceu? Pode ser, pode ser. Caraca, ele tá bebendo água até agora. Ah, olha que legal. Ele primeiro, ele bebe, aí depois ele fica lambendo o ar um tempão. Ó. Olha lá. Ele dá uma lambidinha. É, ele puxa, né? É, olha lá, olha lá. Tá provando. É muito fofo ele bebendo água. Só ele que bebe assim. Só uma pensadinha. Ô, dá vontade de beber agora. Bebe aí. Ele tá comendo assim? É. Isso daqui é o futuro, rapaziada. E já? Sabe por assim? É água. Ó, a água fica na geladeira já, mano. Olha que da hora. Tem um compartimentozinho aqui, ó. Aí você enche d'água. Aí a água já sai com gelada, filho. Caralho. Deixa eu pôr a nossa geladeira. Tecnologia. Vamos lá, tem, vamos lá. Duas enchidas de copo desse aí, mano. Tá provado? Dá a última gola. Água de geladeira. Feita em geladeira. Água feita na geladeira. Feita na geladeira. Não, mas é, pô. A água que escorre do gelo aqui vira água e você bebe. É o Japão? É água mesmo. Oxe. De 1 a 0. Não, não. De 1 a 0, não. De 0 a 10, quer dizer? Ou a água boa. Uhum, bom. 8.5. Média. Boa, então. É. Boa. E agora uma pausa, né, pra falar do patrocinador desse canal, que eu acho que vocês já conhecem, que é a Blaze. A Blaze é o maior site de jogos na internet. É um site onde você pode colocar dinheiro e jogar jogos pra tentar ganhar mais dinheiro. Ou pra poder perder também. É uma grande possibilidade de você perder. E é por causa disso que é um site proibido pra menores de 18 anos. Então se você não tem 18 anos, já pula esse anúncio pro final, porque esse site não é pra você. Beleza? Lembra de jogar com responsabilidade, porque é um site que mexe com dinheiro, né, então nada de botar suas economias do mês. Se for querer jogar, mano, coloca só um dinheirinho que tá aí sobrando, que você vai gastar com porcaria, com fast food. Um dinheiro que não vai fazer falta nenhuma, porque você pode ganhar, mas você pode perder também. O site aceita Pix como forma de depósito e retirada. E agora você pode depositar a partir de 1 real pra poder já começar a jogar. Caso você queira jogar, né, lembra de usar esse código aqui, que usando o meu código você vai ganhar um bônus de boas-vindas de até mil reais e algumas rodadas grátis. E esse é o Minds. No Minds você vai escolher uma quantia que você deseja jogar, vai clicar em começar a jogar, e você vai ter que clicar em vários quadradinhos. Se você clicar no quadradinho e vir um diamante, você multiplica seu dinheiro. Se você clicar e vir uma mina, você perde tudo. Então você tem que jogar com bastante cuidado e tentar achar o máximo de diamante possível. Assim que você estiver satisfeito, você clica em retirar, e pronto, você resgata seu dinheiro. Caso você queira jogar, lembra de usar esse código pra você ganhar seus bônus e suas rodadas grátis. E lembra também de jogar com responsabilidade, porque repetindo, é um site que mexe com dinheiro, você pode perder dinheiro, e é proibido pra menores de 18 anos, ok? E uma observação, o site aí tem suporte ao vivo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, dentro do próprio site, caso você tenha qualquer tipo de problema, beleza? Mas é isso, agora bora voltar pro vídeo que tá muito legal. Ó, tá ficando gostosinho, ó, tá ficando um olhinhozinho. Ó, tá ficando... Agora tá mal passado. Não, o que eu tô fazendo, ó. Tu acha que eu vou queimar minha própria comida? Eu acho. Eu já queimente, certeza. Eu acho. Uma vez eu esqueci... Uma vez eu esqueci o bagulho no forno, mano. Aí foi pra que eu dormi. Uma vez, mano. Porque eu fui fazer bicho teca de porco. Tipo, assim, eu deixei tudo lá fazendo, né? E fui abrir live, esqueci, mano. Nossa. Quatro horas depois. Quatro horas depois. Nossa, mano, eu tô com fome. Ah, vou lá ver, né? Pensei que, tipo, sei lá, tinha... Não sei, na minha cabeça eu tinha desligado. Quando eu fui ver, mano, eu tava assim, ó. Plano, assim, um fino, tá ligado? E tava dando preto. Eu já fiz um bi. Só que eu tava com tanta fome que eu comi. Só que, mano, era importante... Eu, 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 eu mastiguei assim, foi... Tá ligado? Só um carvão. Sabe aquele desenho de fango que eu deixei na panela? Quando eu voltei, tava carvão. Então, o meu virou carvão. Eu achei bem fino, assim, tá ligado? Eu já fiz isso com batata cozida. Eu botei batata pra cozinhar. A batata derreteu e virou um preto, assim, no fundo. Sério, cara? Olha aqui, olha aqui. Você já disse que você vai, a água do... Hum, sanguinho saindo, ó. Nossa. Olha, os manutão aqui, ó, passando manteiguinha no pão pra dar aquela tostadinha básica. Qual que é o nome disso aí, mano? Na sua terra, lá. Falei, falei. Aqui lá que eu te ensinei. O nome, nome, nome disso aqui, ó. O nome disso aqui na terra dele, qual que é? Como é que é? É... É isso, diz o rato que o hambúrguer dele já tá pronto. Vamos ver, vamos avaliar isso aqui. Olha, tá bonito, hein? O cheirinho tá bom. Tá bom, o cheirinho tá bom também. Tá bom. Aí já vai tirar, vai botar direto no pão mesmo? É. Põe a fatiazinha dobradinha ali, ó. O que, Ju? Tá limpo. Tá aqui. O que, Ju? Põe aqui. O que, Ju? Põe aqui. Bota assim? Põe bem concentrado em cima dele, assim. Dobra bem, bota no meio. Aí. Aí, ó. Olha a tampa? O negócio deixa assim. É, tá derretendo já, ó. Aí tá suculentinho, hein? Tá suculentinho, hein? Não vai botar uma maionesezinha, nada? Não, eu gosto assim, porra. Purinho, purinho. Assim. Ficou bonito. Notas aí, ó, rapaziada. Perfeito. Sozinho. Vai lá, Icaro. Totalmente sozinho. Faz a sua carne aí agora. Aí, pega ele. Temperim, temperim, temperim. Pode esquecer do temperim. Verdade, verdade. Pode girar, né? É. Qual Bob Esponja, mano? Mito Bob Esponja. Não, acho que ele sabe misturar, vai. É o poder dele. Mano. A gente tava falando aqui sobre esquecer as coisas. E olha isso, velho. A gente esqueceu os pães aqui. Pelo amor de Deus. Ô, meu, tá bom, eu não esqueci. Os pães viraram um papel, cara. Não, mas acho que vai ficar um tremendo melhor. Vai ficar legal, vai ficar legal. Acho que vai ficar muito bom. Eu nem gostei isso. Eu não gosto de ketchup de maionese, nada. Ele só come pão, carne e queijo e pronto. Mano, não acredito. Não gosto de ketchup, mano. Eu amo ketchup. Eu gosto de muita coisa que você gosta, sabia? O meu, eu vou querer só com maionese, beleza? Tá. Eu não gosto de ketchup também. Vou fazer isso aqui. Eu até gosto de ketchup, mas em algumas coisas. Entendi. Tipo, pra mim, o ketchup, ele tira muito gosto das coisas, sabe? Ele é muito forte. Ah, entendi, entendi. Já maionese, mano. Maionese, eu como maionese com hambúrguer. Maionese verde, mano. Ah, mas essa daqui é boa, mano. Você já comeu essa daqui? Não. Isso aqui é boa, mano. Experimenta. Não. Não, um dedinho, um dedinho, um dedinho. Pontinha do dedo, pontinha do dedo. Desafio, desafio. Não, não, não. Você não é um fã do Everson Zoi, mano? Sou. O cara tá comendo detergente lá, você não pode experimentar uma maionezinha. Verdade, tá comendo detergente. É, vai, come, come, come. Foi um bom argumento, sim. E aí, bom? Como que o cara não gosta de maionese, velho? O que é isso, mano? Nossa, a gente esqueceu do queijo. Pô! Não, não, vai, vai, vai. A gente bota pra cima. Põe o queijo em cima que ele derreta e o hambúrguer tá quente. Tá quente, cara. Essa tampa, mano, mal. Vou fazer o meu agora. Vai lavar bem. Ritrinho, até. Nossa, assim fica bem, mas... Botei na câmera 1 aqui, só pra... Ficar rápido, viu? É, peraí. Isso daqui é muito bom, velho. O cara já comeu? Não. Sal rosa do Himalaia com erva-singa. E é isso, rapaziada. O meu hamburguinho aqui, eu acho que tá pronto já. Deixa eu desligar o foguinho aqui. Pior que só o do rato, que ficou parecendo um hambúrguer de verdade. O resto ficou tudo estranho. Agora dá uma olhadinha aí como que tá os nuggets aqui, ó. Eita, tá... Eu acho que você tá bom já, né? Tá bom? Você acha que tá bom? Tá bom. Eu não sei, calma aí. Então tá bom. Tá? Acho que tá bom, mano. Calma aí, que eu vejo que ela se tá bom. Os lábios aqui. Não, não, não. Deixa aí os lábios. A gente tá pegando fogo, mano. Então pega outra bandeja lá pra tacar nela. Cuidado com a mão, porque isso aqui é muito quente. Nossa, Fih, que isso. Que isso. Vou pegar uns copinhos aqui. Cheio de pelo de gato, né? Tirando que a gente demorou 10 horas pra fazer. Esqueceu o pão. Um negócio de entrega nos pão, todo chapado, flat. Mas ficou pica, né? Não, peraí, peraí. Nossa, puta nisso. O rato tá indo no banheiro fazer um molho especial agora. Gente, tá com quanto molhinho pra esse. Um molhinho especial? O Big Ten, o molho do Big Ten. Big Ten. Mas é isso, rapaziada. Agora a gente fez os hamburguinhos aqui. Ficou tudo muito lindo. Comentem aí o que vocês acharam. Pô, ficou da hora? Ficou da hora? Não ganhei, mano. Banquita, né, mano? Não ganhei assim, né? Porque fala... Agora olha a dentida. A gente tem que experimentar aqui os negócios. Eu quero experimentar esses nuggets diferenciados aqui, ó. É esse aqui, né? É também. É, né? Não, não. Esse aqui não, é esse aqui. Leva um pouquinho do McDonald's. Leva. É bom, é bom, é bom. Tá bom, né? Gostosinho. Esse daqui ele é bom, mas ele parece ser mais sequinho. Sim, sim. Bora agora comparar, comparar, comparar. Parar, comparar. Não é bom, né? Não, não. É pra caralho. Tá muito bom. Isso é bom. Não sei qual que é o meu. Ele tá muito crocante, mas esse aqui tem mais recheio. É. Já sei. Esse aqui é mais seco, esse aqui é mais molhadinho. É, é. É isso. É do Bec. Esse aqui é quase do Bec. Você não tá, você não pega. O pior é que essa carnezinha é muito boa, velho. Mano, eu tô... Nossa, velho, eu tô com muita expectativa. Ó, observação. O pão do rato ficou perfeito. O meu ficou duas prensas. O do ícaro, um tá perfeito e o outro tá prensado. O dele é o meio termo. É o meio termo. E tá com catinho mesmo, né? Eu saborei o bifezinho, mano. Esse bife é muito bom, velho. Solta os cachorros. Solta os cachorros. Solta os cachorros. Eita, rapaz. Eita. Ficou bom mesmo o negócio. Ó, rapaziada, mas vocês têm noção de como que isso é foda, mano? O Ícaro mandou break no meu tapete, cara. Agora ele vai ser abençoado. Nunca vou lavar esse tapete. Mas é isso, gente. A gente vai dar uma comidinha aqui agora. Ninguém vai fazer piada, não? Eu vou dar uma comidinha. Não, eu pensei, mas eu não tava esperando a gente saber. Vamos dar uma comidinha, hein? Vamos dar uma comidinha ali, né, rapaziada? Mas é isso. A gente vai dar uma comidinha aqui agora. Comenta aí o que vocês acharam. Mano, eu prefiro mil vezes um rolê assim do que rolê com droga, balada e essas coisas, Nossa, que tudo é em cima, cara. Não, isso daqui que é rolê pra mim, velho. Comer umas porcaria com os amigos, né, não? Muito bom, muito bom. Improvado, aprovado. Mas é isso, rapaziada. Tá todo mundo bem comido aqui já, né, não? Principalmente ele aqui, ó. Aqui, ó. O mais bem comido de todos. Bem comidinha aqui. Bem comidinha. E tava bom a refeição, né, mano? Tava bom, não tava? Tava bom, não tava bom. Agora só... A gente tava assistindo um anime muito bom enquanto a gente comia. Qual que é o nome do anime? Passei pra rapaziada. Mano, esse anime é pesado, mas é engraçado. É Prison School. Aí, recomendação do Ícaro. Prison School. Melhor anime. Assistam aí. Eu vejo tudo dia. É educativo, viu? Mas é isso. O Ícaro vai pedir Uber pra ir pra casa agora, porque ele tá com sono. Você vai fazer o que agora, rato? Vamos passar. Mas é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente comeu um zamburguinho da hora. Comenta aí o que vocês acharam do zamburgo. Mas é isso, gente. Obrigado quem assistiu até aqui no final. Tamo junto. Valeu, falou e fui. E aí E aí E aí Amém.